Semana J Mais, oferecimento, novo West Zap West Rock, mande um oi agora mesmo. Ivandi, veste você, veste a vida. Um momento histórico para Canoinhas. Pela primeira vez, uma moradora da cidade assume o cargo de deputada federal. Há 40 anos, a cidade não tinha um representante em Brasília. Há tristeza espalhada pela pandemia. Em Canoinhas, mãe e filho morrem em intervalos de três dias. Entre as barras, mãe e filha morrem em pouco mais de uma semana. O motociclista morre em acidente no bairro industrial número 1, em Canoinhas. O governador Carlos Moisés é afastado e Daniela Reiner assume o comando do governo de Santa Catarina pela segunda vez. E ainda, exemplos de solidariedade se multiplicam às vésperas da Páscoa. Fique com a gente. O Semana J Mais está só começando. O mês de março encerra como o mais mortal desde o início da pandemia de covid-19 em Santa Catarina. Somente ao longo dos 31 dias deste mês, mais de 3.300 pessoas morreram em decorrência da doença. Desde a segunda semana de março, a média é de 107 óbitos ocorrendo diariamente no estado. Em 31 dias, em apenas nove, houve menos de uma centena de mortes. O Plano do Norte ultrapassou a marca de 200 mortos por covid-19 nesta semana. Destaque para duas mortes que chocaram a região. No domingo, morreu Maria Bernadette Leite, de 64 anos. Ela era a mãe do Adriano, aquele rapaz de 28 anos que morreu três dias antes da mesma doença. Em Canoinhas, já são 59 mortos por covid-19 desde o começo da pandemia. Já em Três Barras, outro caso desolador. Mãe e filha morreram de covid-19 em um intervalo de nove dias. Irundina Ferreira, de 67 anos, era mãe de Elisângela Ferreira, de 45 anos, que morreu da mesma doença no dia 20 de março. Esta semana também foi lembrado pela marca de um ano do primeiro caso de covid-19 detectado aqui no Plano Alto Norte. Dois moradores de Ipapanduva que tinham viajado para o México voltaram com a doença. E nesta semana, o prefeito Beto Passos anunciou uma mudança que já está valendo na estrutura de saúde aqui do município. Queremos salientar que a partir do dia 1º de abril, quinta-feira, a nossa unidade de pronto atendimento 24 horas deixará de estar atendendo a população em caso de urgência e emergência na UPA, anexo ao Hospital Santa Cruz, e nós faremos a alteração desse atendimento para a unidade central, na esquina da rua Caetano Costa, com o Abidal Ramos, em frente à Toyota. Então, a nossa UPA fará um tratamento semi-intensivo, até que, através do SISREG, esses pacientes possam ser transferidos para outras regiões. O corpo de Adriano Ruschinski, de 30 anos, morto em um acidente na tarde de quarta-feira, foi sepultado nesta quinta no cemitério de Paciência dos Neves. Adriano ficou gravemente ferido ao sofrer um acidente com sua motocicleta na Avenida Ivo de Aquino, no bairro industrial número 1, aqui em Canunhas. A colisão envolveu sua moto, uma Honda CB300, e um caminhão Mercedes-Benz com placas de Canunhas, conduzido por um homem de 44 anos, que nada sofreu. O Adriano foi conduzido à unidade de pronto-atendimento, aqui de Canunhas, mas não resistiu e acabou falecendo. O governador Carlos Moisés é afastado e Daniela Reiner assume o governo de Santa Catarina pela segunda vez. E ainda, Norma Pereira é a primeira mulher a representar Canunhas em Brasília. Nós voltamos em um minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o West Zap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47996118376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. O número é 47996118377. Com o governador Carlos Moisés afastado por até 120 dias, Daniela Reiner assumiu o governo nesta semana. Carlos Moisés é o primeiro governador desde a redemocratização a ser afastado por duas vezes. Em sua primeira fala como governadora, Daniela enalteceu a necessidade de lutar para amenizar os efeitos da pandemia no Estado. Um dos efeitos dessa posse da Daniela beneficiou diretamente Canoinhas e região. É que a deputada federal Carlinha Zanotto aceitou o convite para comandar a Secretaria de Saúde aqui de Santa Catarina. Com isso, a ex-vereadora de Canoinhas, Norma Pereira, que inclusive concorreu à prefeita na última eleição, assumiu sua suplência em Brasília. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Declare impulsada a senhora deputada Norma Pereira. Norma é a primeira mulher da história de Canoinhas a assumir uma vaga na Câmara dos Deputados. Antes dela, somente seu sogro, Acácio Pereira, havia assumido o mesmo cargo em 1980 como suplente pelo período de seis meses. Para encerrar essa Semana Santa que exige tanta reflexão da gente, vamos mostrar um trecho de uma reportagem que já está disponível na íntegra no J Mais sobre pessoas que doam um pouco de si para o bem do próximo. O que vem em nossa mente quando falamos em caridade? As atitudes filantrópicas por vezes acontecem com doações e arrecadações destinadas a pessoas necessitadas. Mas esse conceito pode tomar muitas dimensões. Vamos conhecer agora o grupo Ajudando o Próximo, que além de arrecadar doações, faz um serviço de assistência às pessoas necessitadas. Faz arrecadação de alimentos, a gente começa com alimentos, leites e medicamentos. A gente vai naquelas famílias carentes que muitas das vezes não tem o básico, nem o básico. O grupo arrecadou várias cestas para o Natal e se deparou com situações marcantes. A pessoa adotava uma cartinha, adotava uma criança. Foi muito legal e engraçado, as crianças pediam comida. E eles já estão se preparando para a Páscoa. E aí a gente arrecadou já, a gente conseguiu montar 130 cestas. Só que já tem mais doações, a gente já vai conseguir montar mais. Instituições como essas motivam as pessoas a fazer doações que fazem a diferença na vida de alguém. A jovem Poliana fez uma arrecadação de 2.200 caixinhas de gelatina, que serão destinadas para a APOCA, que acompanha pacientes com câncer. Eu sempre gosto de ajudar as pessoas do jeito que eu posso. E eu decidi fazer uma campanha que todo mundo pudesse participar. Geralmente são feitas campanhas, mas com um valor muito alto. Então as pessoas não têm condição, às vezes, para ajudar. E, com o mínimo, a gente consegue fazer algo muito grande. Este foi o Semana J Mais. Um ótimo feriado para você. Lembre-se que tem atualização de todas as notícias no fim de semana em jmais.com.br. Fique em casa e até a próxima.